Dona Amélia, ex-mulher de verdade Cansada de ser usada e explorada Chutou maridos e filhos e pegou a estrada Cansada de ver sempre as mesmas novelas Cozinhar, passar e arear panela Levantou do sofá e pulou a janela Hoje Dona Amélia vive no blues Dona Amélia bebe pingue e vive no blues Cantando velho samba sem ritmo de blues guitar solo guitar solo guitar solo Dona Amélia bebe pingue e vive no blues guitar solo 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 Dona Amélia, ex-mulher de verdade Cansada de ser usada e explorada Juntou maridos e filhos e pegou a estrada Cansada de ver sempre as mesmas novelas Cozinhar, passar e arear as panelas Levantou do sofá e pulou a janela Hoje Dona Amélia vive no blues Dona Amélia faz amor e vive no blues Cantando velho samba sem ritmo de blues Cansada de ver sempre as mesmas novelas Cansada de ver sempre as mesmas novelas Obrigado.